Música Olá queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 17 de abril, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa E vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 30 a 35 Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus Que sinal realizas para que possamos ver e crente? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, como está na escritura Pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo Então pediram Senhor, dá-nos sempre deste pão Jesus lhe disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Palavra da Salvação Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João Esse capítulo tem uma particularidade Sua característica é que é neste capítulo que nós vamos ter o grande discurso conhecido como o discurso do pão da vida O Evangelho de São João Ele, diferente dos sinóticos É o Evangelho que não tem o momento da instituição da Eucaristia No lugar da instituição da Eucaristia João revela para nós o lava-pés E para muitos estudiosos da teologia bíblica Dizem que no lugar da instituição da Eucaristia João colocou neste capítulo 6 esse grande discurso Que com toda certeza tem uma ligação, uma relação profunda com o mistério eucarístico E hoje nós escutamos esse grande eu sou de Cristo Eu sou o pão da vida Eu sou o pão descido do céu E nesse trecho, de modo bem específico nós escutamos hoje Nós temos a relação do maná, do deserto Que Deus deu ao povo na sua caminhada rumo à terra prometida E na verdade Cristo se coloca como aquele que é a plenitude daquele maná Da mesma forma que no Antigo Testamento Deus dava o pão E o povo se alimentava E por isso tinha força para caminhar Continuar a sua peregrinação Rumo à realização da promessa de Deus Na terra prometida Assim também O Pai que amou muito o mundo Deu o seu Filho E o faz isso em cada celebração eucarística Faz isso em cada comunhão Porque ao comungarmos o Senhor Ao nos unirmos ao pão que é Jesus Que se manifesta no mistério eucarístico Ele fortalece as nossas forças As forças da nossa alma As forças espirituais Para que nos desertos dessa vida Nas tribulações Nos sofrimentos Nós possamos continuar firmes Com passos resolutos Rumo à realização da promessa E do querer de Deus em nossa vida Rumo à eternidade Isso também é uma grande comparação Porque o Maná Fortificava a força do corpo Para aguentar o deserto A Eucaristia Fortalece a nossa alma Fortalece o nosso espírito Fortalece a nossa vida em Deus Para que possamos viver Toda a nossa existência Orientada para a glória dos céus Eis que o Senhor leva a plenitude Ele não fortalece mais somente o físico A matéria Mas fortalece aquilo que não acabará O nosso desejo de estar com Deus E de uma outra forma Nesse trecho Do discurso do Pão da Vida Que acabamos de ouvir O Senhor diz que quem comer daquele pão Não terá mais fome Não terá mais sede Porque é Jesus que nos dá A satisfação Ele nos sacia Ele nos completa É Jesus que preenche os vazios Com a sua presença Queridos Aqueles homens Mulheres no deserto Comiam o Maná Mas depois tinham fome Mas aquele que comunga do Senhor E vive uma vida comungada Vive uma vida unida ao Senhor Que vive de uma forma É consciente e convencida De que é Jesus Que sacia de fato o coração do homem Esse não terá mais fome Esse não terá mais sede É na Eucaristia Que está as respostas dos nossos anseios É na presença do Senhor Que ali encontramos a realização E a completude integral Do nosso coração Como diz o Salmo A nossa alma O nosso coração Suspira Deseja Tem sede de Deus E é em Jesus Que a nossa sede é saciada É em Jesus Que todos os nossos anseios São supridos É Ele que completa O coração do homem De modo adequado E profundo Que a vivência eucarística Possa possa nos conscientizar disso Porque às vezes nós perdemos Tanto tempo nessa vida Buscamos a satisfação A saciedade do nosso coração Em todas as coisas Que são efêmeras Buscamos em relacionamentos Buscamos em até coisas justas Buscamos nos modismos Nas ilusões do mundo E só pode saciar O nosso coração Aquele que o criou Que o Senhor nos dê essa graça E que o nosso coração De uma vez por todas Seja convencido Que é o Senhor Que dá conta dele Que o nosso coração É grande demais Para ser saciado Por esse mundo Que o nosso coração Só encontra repouso Tranquilidade Serenidade Completude Naquele que nos criou Em Deus Porque é Deus Que faz o nosso coração Se abastecer Tudo basta Tudo é mesmo completado Só Deus basta Ao nosso coração Que o Senhor nos abençoe E nos livre de todo mal Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém